Gente, tem mais manifestação de caminhoneiros sim, nas estradas, motoristas bloqueiam parcialmente rodovias em 14 estados. Nas últimas horas, dois pontos com bloqueio total foram registrados no Rio Grande do Sul e estão sendo desmobilizados, vamos dizer assim, pela Polícia Rodoviária Federal. Vou chamar a Renata Agostini mais uma vez. Renata, mobilizar caminhoneiros para interromper estradas, para protestar, para o que for, a gente sabe, é tiro no pé para qualquer liderança. É só a gente lembrar do que aconteceu com esse país em 2018, se eu não me engano, em maio de 2018. Presidente Michel Temer e o seu governo precisaram jogar tudo o que tinham ali, tamanha a crise, diante da paradeira, paralisação, a greve dos caminhoneiros. A gente tem um efeito de abastecimento no país, a gente tem um efeito, uma pressão sobre a inflação. Então, caso a gente veja um movimento, de fato, de grandes proporções que consiga começar a frustrar o envio de produtos de mercadorias de carga pelo Brasil, que foi o que a gente viu lá, muito bem lembrado por você, Mona. Em 2018, o que a gente tem agora, veja só, 14 estados estão com pontos de bloqueios, bloqueios parciais. Em 12 desses estados, isso, segundo o Ministério da Infraestrutura, com informações da Polícia Rodoviária Federal, em 12 desses 14 há aí um bloqueio para a passagem de veículos de cargas. Em outros dois estados, há ainda bloqueios que dão conta ali de outros tipos de pauta e não essa abordagem a veículos de carga. De qualquer forma, Mona, veja a escalada. O primeiro informe do governo, nesse sentido, veio ali no início da tarde. Naquele momento, eram quatro estados que estavam sendo, então, atingidos por essa mobilização. Ao longo da tarde, o governo foi atualizando e o movimento está crescendo. Inclusive, na parte da manhã, Mona, a gente falava da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro. Na parte da manhã, o governo já estava olhando o que estava acontecendo. O presidente e seus ministros chegaram a falar desses pontos de bloqueios de caminhoneiros nas estradas. E veja bem, num primeiro momento, Mona, como essas pautas que estão sendo colocadas pelos caminhoneiros não são pautas setoriais, eles não estão indo para bloquear as estradas por conta, por exemplo, do aumento do preço da gasolina, que subiu muito, mas com bandeiras difusas contra a corrupção, contra o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, eles estão, sim, fazendo eco às pautas que vêm sendo colocadas pelo próprio governo presidente da República. Porém, como você muito bem lembrou, uma paralisação de caminhoneiros leva a um efeito no país inteiro e vira, sim, um problemão para o próprio governo.